Jona Tomás, de Portugal Filiate League, este é o segundo do ODS. Barra de 15, 10 quilos. E o meu juiz é Ricardo Pereira. Jona Tomás. Deixa eu só apasar o posto. O esplanador? No. Três, dois, um, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dois. Dez. Ok. Ajusta. Uma. Duas. Treze. Mais na baixa. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 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 Dez aqui. Diz. Ok. Dá-me, João. Estás com um tempo alto. Vamos cá! Uma. Duas. Diz. Dois. 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 Seis. Dois. 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 7, 8, 9, 20. Está? 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 Isso mesmo. Isso mesmo. Joana, tempo excelente. Vamos lá. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fixa, fixa, fixa. Dez. Isto. Bora. Baixo. Uma. Duas. Três. Vem abaixo, Joana. Quatro. Isso mesmo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. 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 Vamos lá. Na torna. Outro igual. Vamos lá. Respira. 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 Calma. Três. Dois. Um. Baixo. Uma. Dez. Dois. Cuatro. Bora. Doce. Vamos lá, vamos lá. Seis, seis, nove, vinte. A mão. Isso foi. Dois rondas completas, muito bom. Dois rondas completas, muito bom. Três, dois, um, pega nela. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ok, vem. Oito. Nove. Isso mesmo, isso mesmo. Nove. Agora deadlift, para no meio, faz o décimo e segue. Respira, respira, respira. Mais três segundos. Três. Dois. Um. Vamos. Para no meio. Isso. Dez. Boa. Vamos lá, fixa. Vamos. Agora é a tua praia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso mesmo. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Doze. 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 É o fim. Treze. Anda. Quatorze. 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 Vem, vim, vim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, pessoal. Respira agora, respira agora, respira agora. Três. Dois. Dois. Um. Vai, Joana. Vamos lá. Dois. Um. Dois. Boa lá. Oito. Só vinte, Joana. É isso mesmo. Vamos lá. Sim. Está bom, está bom, está bom. Boa, volta, 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 volta. Boa, Joana. Três longas feitas. Vamos lá. Vamos lá, Joana. Vamos lá. Três. Dois. Um. Bora, Joana. Vem gravar. Bora. Uma. Duas. Três. Quatro. Um. Duas. Dois. Tres. Andas. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Seis. Isso. Andas. Sete. Isso. Estica para oito Isso Mais uma só Fixa para nove Isso mesmo Respira 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 Anda Está quase Vamos lá Três Dois Um Bora Para no meio Parou Vai Dez Boa Fixa Vamos lá É agora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinto Quinto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega lá na copa Vamos lá Vamos Mais três segundos Três Dois Um Bora Dois Dois Treze Quatro Treze Ando 20, boa, Joel! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Pega, pega, Joel! Bora, bora, bora! Agora, bora lá! Uma, duas, três! Três! Quatro! Pode ser, pode ser! 3, 2, 1... Vai! Pega-se aqui no meio, tens 1 minuto! Cinco! Vai! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Anda! Anda! Pega, pega, pega! Três, dois, um! Bora! Anda! Para no meio! Para! Bora! Anda! Seis! Anda! Sete! Anda! Anda! Vinte segundos! Oito! Anda! Anda! Só mais uma, Joel! Mais uma! Não! Só mais uma, Joel! Anda! Pousa, 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 pousa! Respira! Respira! Para no meio! Vai! Para no meio, para no meio, Joel! Se não não conta! Anda lá! Anda! Boa! Segura, Joel! Para em cima! Tempo, 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 tempo! Acabou, acabou, acabou! Assim ficouzomie! Saindo! três, três, vinte, vinte e dj şehirki! Que boa! Deja, você me merece! Quai! Quai? Obrigado.